Como dizem as cias velhas da igreja lá de Nuféba, você curte rock pauleira? Você curte rock pesado? Digo viado, digo viado, digo... E aí, como dizem as cias de igreja lá de Nuféba, você curte rock pauleira? Você curte rock pesado? Então vamos nessa o bicho vai pegar, porque tá começando mais um... SUPREMENTAL BODY!!!